Pessoal, hoje eu vou passar uma seed aqui bem bacana pra você começar no seu mundo survival do Minecraft Bedrock E essa seed tem várias localizações legais aqui próximas do spawn e também lá no Nether, que eu vou mostrar pra vocês depois A seed vai tá aí na descrição e também aparecendo aqui na tela pra você copiar aí e começar um mundo novo com o pé direito com essa seed aqui Bom, logo aqui no spawn, né, a gente já spawna nas docas aqui de uma vila, mas não é uma vila qualquer Como a gente pode perceber aqui, cara, tem quatro casas do ferreiro nessa vila Então, casa do ferreiro, né, onde a gente encontra os itens mais bolados, mais importantes da vila Então, a gente consegue já umas barras de ferro, uma seed legal aí pra quem gosta de speedrun, né Mas vamos ver aqui nessa outra casa, temos calças aqui, duas calças, já uma careta de ferro Imagina já começar assim, né, roubado demais Aqui nessa outra casa, vamos dar uma olhada, mais peças de armadura de ferro, né, quase um ferro já E tem mais essa outra casinha aqui também Conseguimos 11 barras de ferro, bastante maçãs, espada, picareta de ferro, obsidians já Dá pra fazer um portal com essa quantidade aqui E quase dá pra fazer uma maçã dourada, faltaram duas barras de ouro Então, já é uma ótima vila pra começar Aqui você pode prestar atenção nas coordenadas ali no canto, tá, pessoal? Pra você ir pegando a localização aí de cada ponto de interesse aqui dessa seed Vindo aqui um pouco mais pro oceano, né, prosseguindo aqui Logo aqui à esquerda da vila, né, a gente prossegue um pouco aqui em direção ao oceano Nós já temos um monumento do oceano, né, pra explorar Já dá pra meter uma farm de guardian aqui, pegar esponjas É, no caso desse aqui, temos sim as esponjas Você pode acompanhar ali pelas coordenadas, né Vão sempre acompanhando aí pelas coordenadas cada local que eu vier aqui nessa seed Pra acompanhar cada ponto de interesse, tá certo, galera? Retornando aqui à vila, vindo nesta direção, nessa diagonal aqui pra direita Eu não sei ao certo qual que é essa direção aqui Se é nordeste, se é qual que é Mas a gente vem reto nessa direção, nessa diagonal, na verdade, né, da vila ali Nós já temos uma ilha dos cogumelos Olha só, não muito longe, só você pegar um barquinho e vem aqui, ó Ah, já tá na vila dos cogumelos Um local aí 100% pacífico pra você construir uma base, explorar, minerar E até mesmo farmar aí as cogo-vacas, vacas-cogumelo Pra conseguir comida infinita, né Só pegar uma vasilha aqui, uma tigela e pegar infinitamente aí ensopado de cogumelos Muito bom farmar comida assim, né Prende a vaca aí, fica farmando comida quando precisa Sempre muito bom ter uma ilha dos cogumelos por perto Ainda aqui na vila você percebe que tem essa mini ilha aqui, né Uma ilhazinha isolada Pedaço de terra aqui Que inclusive é um local onde você pode até construir uma casa aqui E logo abaixo deste local, né Só a gente cavar aqui reto pra baixo a gente já vem parar aqui na biblioteca da Stronghold, galera Olha só Aqui você pode conseguir alguns modelos de ferraria, né Mas também livros encantados pra colocar aí nos seus equipamentos Aqui infelizmente eu consegui só dois livros encantados Mas é aleatório aí a geração de itens nesses baús, né Porém aqui dentro da vila, exatamente nesta coordenada que você está vendo ali Se você cavar diretamente pra baixo, você vai encontrar outra biblioteca aqui da Stronghold Então você pode farmar mais livros encantados pros seus equipamentos Aqui no caso consegui também só mais dois nos dois baús Mas já tá valendo E aí logo saindo pela porta aqui dessa biblioteca Vira aqui a direita Nós já temos o portal dessa Stronghold Infelizmente com o olho do Ender só Até completar os outros Aí você vai ter que ir pro Nether lá Coletar as Blaze Rods, é claro Atrás dessa vila Nesse bioma Um mini bioma aí de selva, né Na verdade seria a extremidade da selva Se você cavar diretamente pra baixo Aqui nesta localização Você vai encontrar aqui as câmeras do desafio Câmeras do desafio Trial Chambers, sei lá Da forma que você quiser chamar Da nova atualização aí 1.21 Pra concluir aí os desafios Conseguir itens Até mesmo a marreta biônica do Chapolin Mas lembre-se de trazer aí Poção de Malpresságio Que você consegue com os Pillagers Chefes, né Pra conseguir um desafio melhor E conseguir itens melhores, né Vou cair fora daqui Porque spawnou um monte de esqueleto Nessa seed também Ali próximo da vila Tem esse spawner de aranhas Exatamente nessa coordenada É que eu consegui Duas maçãs douradas E até mesmo uma cela Com um livro encantado Com esse mob spawner de aranhas Você consegue fazer uma farmzinha de XP Modesta e interessante Pra começo de mapa E este spawner de aranhas Fica diretamente abaixo Aqui num local próximo Ao portal do Nether Que a gente vai ativar agora Um portal abandonado Na verdade, né Mas vamos ativá-lo aqui Colocando as obsidianas Que a gente consegue Na própria vila Aqui a gente vai spawnar Nessa parte mais fechada Tem até umas Trepadeiras torcidas aí Do bioma de Warped Forest Mas a gente desce aqui Nessa localização Tem tipo um túnel Aqui pra baixo A gente pode Quebrar os blocos E vir nessa direção aqui Vindo reto, ó Tem aqui o bioma De Warped Forest Mas tem esse bastião Pra você explorar Coletar ouro Pegar tesouros É claro Tome muito cuidado Antes de explorar esse bastião Tem que estar bem preparado aí Com itens E não recomendo aí Explorar esse bastião Sem estar com uma armadura Full diamante Encantada aí Com proteção 4 Pelo menos Bom, vindo aqui Nessa direção Vem pra esquerda Bem aqui próximo do bastião O bastião tá ali A gente tem aqui já Uma fortaleza do Nether Isso tudo não tão distante lá Do portal Que a gente spawnou, né O portal que a gente ativou Lá no overworld Abandonado E a gente já tem Essas duas estruturas Aqui do Nether Próximas Tanto o bastião Quanto a fortaleza do Nether E bom São essas estruturas E pontos de interesse Que a gente tem nessa seed E bom São essas estruturas E pontos de interesse Que a gente tem nessa seed Mais próximos do spawn No caso É claro Que se você for mais longe Pode encontrar outras estruturas O mundo é infinito Mas de começo A gente já tem Todas essas estruturas aí E locais bem interessantes Pra explorar Então já vou indo nessa aqui, galera Espero que tenham gostado aí Dessa seed Vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima Valeu!